Professor Pobbs, aqui estamos fazendo a segunda microaula sobre acordes. Hoje eu vou falar sobre os acordes menores. São justamente os básicos que você tem obrigação de saber. Pelo menos esses você precisa conhecer, tá certo? Vai aparecer aqui agora no balãozinho uma playlist com aulas que eu considero prévias para você entender com profundidade o assunto de hoje. Professor, por que você não reprisa tudo? Uma que eu já fiz o vídeo, tá? E hoje o objetivo é fazer o quê? Uma microaula. Então, para ser pabuffe direto ao ponto, vem comigo, assiste até o final. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Eu quero que você veja, aparece um Mzinho do lado de cada letra. Na aula passada tinha C, D, E, F, G, A e B. Agora aparece C, M, D, M, E, M. O que significa esse M minúsculo do lado? Acorde, M, 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 Atenção, vai aparecer balãozinho aqui, se liga, porque todos os balões que aparecerem vão te ajudar a compreender melhor esta aula. Fica ligado nos próximos que eu não vou avisar, combinado? Então veja aqui, aparece o CM e um 3 e um risco sobre esse 3. O que significa esse risco, gente? Não viram a aula passada? Então, viram a aula passada, significa o quê? Você vai colocar a pestana aqui sobre a casa 3, ok? E o Dm você faz assim, você coloca o dedo 2 aqui na 4ª casa, 2ª corda, dedo 3 aqui na 5ª casa, 4ª corda, e dedo 4 aqui na 5ª casa, 3ª corda. Produz esse som aqui. Depois temos o DM, o Ré menor, você coloca aqui, ó, dedo 1, 1ª corda, 1ª casa, dedo 2, 2ª casa, 3ª corda, e dedo 3, 3ª casa, 2ª corda. Aí aparece M aqui, que é o Mi menor. Estou sobre a 2ª casa, aparece o 2 ali no diagrama, você vai colocar dedo 3 aqui na 5ª corda e dedo 4 aqui na 4ª corda. Produz esse som aqui. Professor, eu posso fazer assim? Pode, tá? Olha aqui pra mim. O que aparece na tela não é rigoroso, você coloca os dedos que você quiser. Só que esses são realmente os mais usuais, tá certo? Vamos dar continuidade. Aparece FM. Ô, professor, parece que é um rádio. Olha aqui pra mim, ó. Que rádio, rapaz! Sim, eu tenho meu rádio de FM. Ur, derde! E aparece depois um AM. Um é frequência modulada e outro é amplitude modulada, professor. Cara, que papo mais careta! Isso é do tempo das rádios a válvula ainda. Meu, não é FM, é Fá menor e não é frequência modulada. É Fá menor, tá bom? Presta atenção. Derde, derde. Olha aqui, ó. Aparece ali no FM a barrinha sobre a primeira casa, tá? E depois os dedos três e quatro. O três na quinta corda e o quatro na quarta corda. Todos eles na terceira casa, tá certo? Aí aparece GM. Professor, olha aqui pra mim. É da General Motors. Meu Deus do céu, onde que tá tua cabeça hoje? Não é General Motors, é. GM. Só o menor, criatura. Olha aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Só o menor. Você vai colocar pestana na casa três, sobre a quinta casa. Dedo três na quinta corda e dedo quatro na quarta corda. É só isso, criatura. Depois aparece AM. Olha aqui pra mim. Não vem dizer que é rádio. É lá menor, ok? Lá menor. Presta atenção lá menor. Vem aqui, ó. Super usado esse acorde. Vai colocar dedo um na primeira casa, segunda corda. Dedo dois na quarta corda. E dedo três na terceira corda. Todos na segunda casa. Produz esse som aqui. E depois o BM, que é o si menor. Você vai colocar a pestana aqui sobre a segunda corda. Dedo dois na terceira casa, segunda corda. Dedo três na quarta casa. Quarta corda. E dedo quatro na quarta casa. Terceira corda. Produz esse som aqui. Olha aqui pra mim. Demora um pouquinho pra você assimilar isso. Eu tô te passando de maneira bem mastigada, tá? E vai ajudar muito se você usar aquele ritmo do tum-tum-pá. Eu fiz uma série de músicas, uma série de ritmos baseados no tum-tum-pá. Aparece aqui no balãozinho. Se você tá interessado mais em ritmos, vai, segue toda essa playlist que vai te ajudar muito. E eu vou usar o tum-tum-pá agora pra você decorar esses acordes. Nós vamos fazer o tum-tum-pá de dois em dois acordes, tá? Você vai fazer assim, ó. Olha aqui pra mim. Dá trabalho, mas vale a pena. Eu quero incentivar você a não desistir, tá certo? E a tela vai ficar pequena. Vai aparecer em volta aqui mais quatro videoaulas que eu faço questão que você assista. Essas aulas vão enriquecer o teu conhecimento e vão complementar o que nós estamos vendo aqui de maneira muito rápida. O que eu vou te pedir? Me ajuda a chegar aos 60 mil inscritos. Como que eu vou te ajudar, professor? É curtir, é compartilhar, enviar para um amigo que você sabe que tem dificuldade com os acordes. E precisa ativar o sininho, ó. Tá? Se você ativar o sininho, você recebe todas as novidades do professor Clóvis. E vai ficar por dentro de tudo que esse canal tem de bom para te oferecer. Tá certo? Tenha paciência, porque na aula de amanhã eu vou falar de outro tipo de acorde. Nós vamos falar dos acordes maiores com sétima. Ultra, ultra importante. E se você conseguir decorar, você pode dizer babau para os dicionários de acordes. Tá certo? Porque vai ficar cada vez mais fácil. Você vai desenvolver uma lógica, como eu a desenvolvi. E se você pegar essa lógica, você nunca mais vai ter dificuldade. Tá bom? Até a aula de amanhã.